Oi pessoal, amigo, amiga do arte que faz, boa tarde, tudo bem aí? Bom, espero que vocês estejam aí, todos muito bem acomodados, porque eu estou aqui muito feliz, vocês devem estar achando estranho, né? O que a Lili está fazendo aí sozinha? Não é estranho? Eu também estou achando estranho, porque eu estou sempre aqui com algum convidado, alguma convidada, hoje tem, é claro, mas hoje é dia de novidade, no Arte que Faz, a gente já está anunciando aí alguns dias, então estou começando sozinha, para falar para vocês, participar e aí dou um joguinho comigo, antes da gente começar, de chamar o convidado ou a convidada aí especial, eu queria propor aí para vocês, para vocês me responderem, né? Vou fazer uma perguntinha e vocês vão ter que me responder aqui naquela pergunta premiada que eu sempre faço, só, que vai ser agora no início, o que vai ser? Quem adivinhar a novidade de hoje vai ganhar este presentão aqui, que está neste saco, que bonito, né? Embalagem de presente, que tem a cor do Arte que Faz. É um kit aqui de presente, muito especial, para quem faz essa técnica aqui, que tem a ver aqui com a minha pergunta, quem receber vai amar, amar, amar. Mas eu vou esperar vocês chegarem aqui, me darem boa tarde, para participarem aqui, vamos ver? Quem está aqui para me falar oi, causar um pouquinho de suspense. Olha, a novidade tem a ver com uma técnica que vocês amam muito, só vou falar isso por enquanto, tá? Já tem bastante gente aqui? Já? Comigo? Muito obrigada! Estou até nervosa, sabia? Porque é dia de novidade e, sabe, a gente fica ansioso assim, e eu quero que vocês acertem logo aqui. Obrigada, Rafael Vieira, beijo, Glória de Matos, Angélica Vieira, todo mundo aqui. Então, vamos lá, para eu chamar logo aqui a nossa convidada, já vou falar com a nossa convidada. Vamos lá, quem adivinhar primeiro o slogan da empresa, que hoje vai começar aqui com a gente, que eu tenho o maior prazer de hoje iniciar aqui a nossa parceria e dar de presente aqui, né? É lógico, pela empresa aqui, esse kit maravilhoso. Quem adivinhar primeiro o slogan da empresa, que vai começar hoje a parceria com a gente, vai ganhar esse presente. Vamos lá? Eu só vou falar uma coisa, presta atenção, vamos ver que vai ser o sortudo ou sortuda. Tem, é no meio e é no final, e é um slogan de uma técnica, de uma empresa que vocês amam muito, tenho certeza. Então, um, dois, três, vamos ver quem vai acertar esse slogan aqui. Ó, eu estou virando aqui o meu celular para a câmera, a primeira pessoa que acertava ganhar esse presentão. Não, é um slogan, um slogan de uma marca que começa hoje aqui, eu tenho o maior, tem que falar o slogan. Uma marca que eu tenho muito, muito carinho, que está começando hoje aqui com a gente. Vamos lá? O slogan tem é no meio, é no final. Qual que é o slogan dessa marca que vocês já estão sabendo aqui, mas não estão falando o slogan. Ai, 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 gente, está muito perto, muito perto. Vamos, vocês têm que escrever o slogan para ganhar esse presentão aqui que está na minha frente. Eu estou ansiosa para ver alguém ganhar, hein? Sim, mas qual que é o slogan? Nananã, é? Escreve o slogan aqui, vamos ver quem vai acertar. Tem é no meio, é no final. Tem. Daniela Rajar, Feltro, é solta a fé, linda, acertou. Foi a primeira, é isso mesmo, Daniela. Parabéns, parabéns, ai, que linda. Você acertou, isso mesmo, pessoal. Hoje começa aqui parceria com a gente, Feltro Santa Fé. E eu estou muito, muito, muito feliz. Queria agradecer ao Luciano Amado. Luciano, muito obrigada, viu? Que a nossa parceria aí dure muito tempo para a gente trazer todos esses produtos maravilhosos da Santa Fé. Nessa técnica que o nosso público ama. Estava pedindo muito, né, para a gente ter de volta aqui no nosso programa, para a gente trazer essas maravilhas em Feltro da Santa Fé. Então, muito obrigada pela confiança no nosso trabalho. A equipe toda da Santa Fé, em especial a você, Luciano, viu? Então, hoje é dia de alegria, de estreia da Santa Fé. Parabéns, Daniela, que vai escrever o endereço seu aqui, inbox, para a gente, para a gente te mandar esse super presente aqui, com o kit especial da Santa Fé para você. E quem será que vai ser a convidada de hoje, especial? Vocês já viram aí, ó? Eu vou chamar aqui a nossa querida Roberta Rinaldi, que está aqui já. Ela está com tudo ansiosa aqui. Obrigada. Nossa, obrigada a você. Gente, vocês não sabem. Que felicidade que eu estou, porque ó que eu conheço a Roberta. Faz muito tempo. A Lili que me colocou no artesanato, nas revistas, né? Foi mesmo? Foi, foi sim. Foi, né? Foi, né? A parte das revistas. Foi, foi a primeira pessoa que me deu um crédito, olha aqui, gente. Onde a gente está junto, graças a Deus. Estou muito feliz, gente. Começar a parceria com a Santa Fé, que é essa marca que a gente gosta tanto, né? De tanta qualidade. E com a Roberta Rinaldi, tem um significado muito grande para mim. Então, hoje é um dia especial. A peça é mais do que especial. É esse quadrinho aí, ó que lindo. A ursinha em feltro. Que ela caprichou, porque é a estreia, né? Exclusivo para você. Eu faço o melhor que eu posso, sempre, né? Mas hoje você caprichou mais ainda. Porque era para você. Sim, né? Que bom. Muito obrigada, pessoal, por todo mundo que participou aqui. A gente vai começar aqui a nossa live, mas pedindo para vocês continuarem curtindo, compartilhando, comentando. Chama os amigos e amigas, fala, olha, a Santa Fé está agora lá no Arte Que Faz, está com a Roberta Rinaldi. Vai fazer um quadrinho lindo, que é o Murcinha. Não deixem de escrever aqui, falar de que cidade vocês são, Portugal, que está sempre com a gente, né? Tem loja Santa Fé também, loja física e virtual também em Portugal. Então, todo mundo participa aqui com a gente, que eu vou mandando os beijinhos, viu? Muita gente aqui, mandando coração. Ai, gente, que alegria. Obrigada, obrigada, pessoal. Bom, vamos começar o nosso passo a passo, né? Vamos. Hoje nós vamos fazer um quadrinho de ursinha, que é esse quadrinho aqui, que eu, aos poucos, vou mostrar para vocês como faz a construção de todas as etapas, para a gente decorar um quarto de criança, pode ser nesse tema como pode ser em outro também, mas hoje a gente vai fazer essa ursinha. E você está usando feltro liso, né? Feltro liso e feltro estampado da Santa Fé. E também forrobel, que é um dos produtos também que a gente usa bastante na confecção de artesanato com feltro. Sim, ótimo. Ah, eu estou feliz. Vamos lá? Sim. Vamos começar? Vamos lá. Ah, queria agradecer também a presença do nosso amigo Anderson Longo, que está aqui assistindo, que hoje foi o nosso maquiador, lindo, lindo, lindo. Olha, hoje é dia de surpresa, né? De presenças especiais. Então, beijo, Anderson, que hoje maquiou a gente e que a gente tem ele no coração para sempre, né? Obrigada por você estar aqui assistindo também, né? E ao Chiquinho, nosso câmera também, vou dar um beijo para ele. Hoje é dia só de festa, beijo, comemoração, né? De novidade. Então, vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar, fica com a peça um pouquinho aqui, Lili, para a gente pegar a primeira parte. E eu vou mandando beijinho, várias, várias pessoas te mandando beijo. Obrigada, gente. Rejane, olha a Rejane Jacovazzo, lá do Rio, vão escrevendo, vão escrevendo. Isso. Primeira coisa que eu faço é pegar um forrobel. Esse forrobel é um produto da Santa Fé, que serve para encorpar bolsas, sabe? Para deixar mais resistente algumas peças. Então, eu vou usar aqui para fazer uma forração na base de MDF, que é essa base aqui. Então, não é bastidor, é na base. É, eu vou fazer uma base de MDF. Você pode usar um bastidor, você pode usar uma... o bastidor, na verdade, ele é vazado. Então, é outro processo. Mas hoje a gente vai ensinar esse quadrinho, que é feito nessa base de MDF e a gente vai usar a cola de silicone para fazer a forração. Por que que eu gosto de fazer a forração? Para deixar mais fofinho, ele dá um relevo para a peça, que é bem interessante. Aí eu espalho, olha. Ah, você vai pondo só na volta, né? Isso. Na volta toda. Isso. E passa bastante cola? É, eu passo, assim, uma quantia considerável para não desprender, né? Das pontinhas, principalmente, eu reforço as pontinhas aqui, assim, ó, o contorno todo, né? Tá. Feito isso, eu vou pegar esse forrobel e vou fazer assim. Ah, mas por que que você não cortou antes o círculo? É, por quê? Porque, assim, às vezes eu corto e pode dar uma diferença, sabe? O feltro, ele dá uma esticadinha, o forrobel também dá uma esticadinha, mas, assim, eu gosto de fazer assim para mostrar que quando eu cortar ele direto na base, ele vai ficar bem rente. Ah, tá. Vou pegar a tesoura aqui, ó, já tá preso. Aí eu venho aqui com a tesoura e vou cortar. Que legal, fiquei tão feliz aí. A Daniela Rajara acertou. Acertou, né? Feltro é santa fé? Feltro é santa fé. Não tem como esquecer. Não tem como sair da cabeça, né? Feltro é santa fé. E tanta gente colocando santa fé, eu queria o slogan, feltro é santa fé. Uma vez na cabeça, feltro é santa fé, nunca mais sai. Agora não vai mais sair. Todo mundo vai lembrar. Tem que mudar a pergunta para a próxima live. Né? Vamos ver agora. Que referência, né? Na verdade, eu trabalho tantos anos com feltro santa fé, porque quando você agrega produtos de qualidade ao seu trabalho, você agrega valor também ao seu trabalho, né? Olha só. Tá ouvindo o barulhinho, Lili? Às vezes a gente escuta o barulhinho da tesoura quase que mastigando a madeira, mas assim, ela não tá cortando a madeira. É porque tem que ser rente mesmo, tá? Você quer que tem que ficar bem rentinho. Aqui dos dois lados, eu já tinha feito aqui. Certo. Tá vendo, ó? E aqui. Ah, legal. Então ele tá fofinho, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo, a gente vai pegar o feltro, aqui eu escolhi o xadrez de lilás. O xadrez, ele tem várias cores na santa fé. Então você escolhe a da sua preferência, eu adoro esse tom de lilás, e a gente vai fazer a parte da forração. Tá. Quando eu faço a forração, eu vou cortar o círculo com um centímetro a mais. Precisa sempre dar, né? É, eu dou uma margenzinha aqui, é a parte que vai vir pra cá, pra ficar um acabamento melhor. Então aqui eu não vou riscar, porque vai depender muito da moldura que você tiver, se o quadro é menor, maior, tá? Então eu já tenho uma certa noção aqui, ó, assim, é só dar um espaço. Vou segurar aqui, deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho aí, gente. Sim. Chama as amigas pra ver. Chama! Diretor, volta aqui pra mim. Eu vou tomar essa liberdade, mas eu acho que eu posso. Olha aqui, apareceu santa fé aqui atrás de mim também. Eu tirei aqui o presente, agora vocês estão vendo, a arte que faz em cima e santa fé embaixo aqui, né? Santa fé, né? Santa fé, isso. É, tá bonito. Pessoal, eu vou tomar a liberdade que hoje é dia de estreia aqui e vamos lá. Vamos fazer a pergunta, outra pergunta premiada. Oba! Vamos? Quando chegar em 100 mil pessoas de alcance, tá bom, diretor? Hoje é dia de festa mesmo? Oba! Quando chegar em 100 mil pessoas de alcance, eu vou fazer outra pergunta, então presta atenção em tudo que a Roberta Rinaldi falar. Falar! Em tudo que eu falar também, aí quando chegar em 100 mil eu faço a pergunta premiada e quem acertar vai ganhar também um kit especial da Santa Fé em Casa. Então, quer dizer, tem mais uma chance aí, tá bom? Nossa, e a gente tem uns produtos tão bons que a gente quer ganhar mesmo, viu? Né? Então vamos lá, vamos o que tem que fazer? Curtir, comentar, compartilhar. Chama as amigas pra assistir a live com a gente. Isso, pra gente chegar logo, logo em 100 mil pessoas de alcance, tá bom? Olha, Lili, eu fiz aquele contorno que não precisa ser muito certinho, mas assim, apenas tem uma margem, porque eu tenho que picotar, tá vendo? Olha, eu vou picotar assim toda a volta. Sempre tem, né? Quando é redondo você tem que... É, fazer um jeito, porque assim, se eu fizer sem esse acabamento aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer a madeira e aí vai ficar feio, né? A gente tem que caprichar. Tem que fazer tudo isso pra poder depois colar direitinho. Não, e acabamento é tudo numa peça, né? A gente tem uma ideia legal, mas se o acabamento não for bom, ninguém vai querer. Eu sempre falo do acabamento e é verdade, né, Roberta? Quando a peça é mal acabada, né, que eu falo, ninguém quer saber, não é? Não quer, é verdade. E a gente presta muita atenção nisso, tem que ter capricho, né? Olha só, toda a volta. Aí eu vou colar, tá, Lili? Tá. Aí você cola sempre com a cola de silicone também? É, eu uso a silicone, eu uso duas colas quando eu colo, quando eu faço um trabalho. Pra as peças mais cheinhas, eu uso a cola quente, porque a colagem é mais rápida. Tá. E pras demais partes, eu uso o silicone líquido. Ahn. Olha, tá vendo como o feltro agrega bem aqui, ele adere bem ao corubel, tá vendo? Não tem como escapar. Então a gente faz isso em toda a volta. Eu já tenho uma mais adiantada, eu quero mostrar como ficou. Sim. Deixa eu colar mais um pouquinho. Por enquanto, sem dificuldade, né? Olha, não tem segredo até agora, né? Sim. A gente vai colocar depois os materiais e os moldes da Sucinha Linda aqui nos comentários da live, tá bom, pessoal? Fica tranquilo, aí que vai ter molde. Todo mundo pode fazer, né? Isso, de materiais, todo mundo fazendo pra presentear, pra ganhar dinheiro. A gente quer que vocês tenham uma fonte de renda aí, né? Extra com feltro. Isso, olha, tem uma que quase... Essa é acabadinha. Aqui, vocês viram que eu não forrei? Também pode ser assim, só o forrobel de um lado, tá? E pode ser a madeira aqui atrás. Por quê? Porque vai ter um acabamento que vai esconder isso também. Aham. Olha. Eu gosto de mostrar os dois jeitos, as variações, porque é importante, às vezes, ah, eu não tenho forrobel lá em casa que dê pra fazer os dois lados. Às vezes acontece, não deu tempo de comprar, né? Então, nesse caso, eu fiz assim. Aí eu vou pegar aqui, olha. Muita gente assistindo, vamos agradecer. Olha a quanta gente! Ai, que legal! Beijo, 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 beijo. Beijo, gente. Muito obrigada, pessoal. Bem, vem com a gente. Ai, que bom. Fico tão feliz, sabe? Quando tem bastante gente, sinal que eles gostam mesmo do feltro. Olha o coração, ó. É, hoje a gente só tá vivendo emoções. Isso, o feltro é... Santa Fé! Vamos lá. Colei tudo aqui, né? Aham. Aí, lembra que eu falei que a gente corta pra fazer a forração um centímetro a mais da base? Lembro. No caso, a gente também vai precisar pra fazer o acabamento, no mesmo feltro xadrez, uma medida igualzinha do círculo ou um centímetro menor. Aham. Porque aí eu vou fazer este acabamento aqui, olha. Eu vou colocar aqui, tá vendo, ó? Ou ele vai ficar justinho aqui na beiradinha, olha. Justinho aqui, tá vendo, ó? Certinho, ó. Tá? Ou um pouquinho menor pra dar o acabamento. Então, vamos colar. Vê que é rápido. Hoje o Chiquinho, que tá aqui na câmera, também tá dando show, né, Chiquinho? Vou dar um beijo pra ele. Beijo, Chiquinho. É. Obrigada, viu? Eu gosto de que as pessoas colaboram com a gente e o trabalho fica mais bonito ainda, né? Não é? É verdade. Marcelinho tá de férias, se ele estiver assistindo, um beijinho pra ele. Às vezes tá de férias e assiste também, né? Assiste. Ué, fica com saudades e assiste a gente também. Sabe que às vezes perguntam assim pra mim, mas você faz artesanato, trabalha com isso? Você assiste as lives? Assiste tudo. Assiste, é isso aí. Adoro saber as novidades, ver as colegas, né? Assistir os programas. Ó, já colei. Então, fica um acabamento perfeito. E vocês estão vendo aqui que é o xadrez, né? Isso. Mas tem várias estampas. Várias. Aí você pode entrar no site da Santa Fé, olhar o catálogo e aí você vai ver as estampas, as coleções e pode fazer a combinação que você quiser. E tem a loja online mesmo, artee.com.br. Você quer ir, ah, eu quero comprar, tem tantas estampas, tanta coisa que eu preciso, né? A gente enlouquece. Da Santa Fé, vou fazer uma compra aí virtual, né? Isso. Vai lá na loja virtual, que é a Artier e faz sua compra e faz a festa, né? Faz. Com os produtos da Santa Fé, tem também a fibra, fibra siliconada. Tem a fibra de silicone, você vai encontrar também o Forro Bel. E outras... As coleções novas. Isso. A Turma da Mônica que tá fazendo o maior sucesso. Tem sempre promoção, o que é bom, né? A coleção Turma da Mônica que tá aqui em cima, depois eu vou mostrar alguma coisa pra você. É novidade, né? É novidade, novidade. Feito isso, Lili, a gente vai reservar, porque nós vamos começar a fazer a confecção da ursinha. Tá. Tá bom? E depois a gente faz a parte do acabamento. Sim. Então, vamos colocar pra lá. Vamos lá. E aí eu vou pegar os recortes. Ah, vamos mandar um beijo pra Regiane Santos, de Santarém, no Pará. Que gostoso, você tá aí em Santarém, né? E tá assistindo a gente. Beijo. Bataiporã, Mato Grosso do Sul, Regina Correia Correia. Olha, tem gente de tudo quanto é canto aqui do Brasil. Muito obrigada. Pode ser lavado depois a Cirlei Luciano Custódio, tá te perguntando? Então, o feltro, ele tem uma técnica certa pra lavagem, né? A gente fala sempre assim, não colocar na máquina, não torcer, né? É claro que depois de uma peça pronta, fica mais difícil você lavar, né? Quando a gente fala em lavar, a gente tá falando em lavar a peça já, antes de confeccionar. Então, eu vou pedir pra que você entre no site da Santa Fé, que lá você vai encontrar as instruções, tá bom? Então, assim, a única coisa que eu posso adiantar é que você não vai colocar na sua máquina, não vai torcer. E se lavar, você pendura no varal, na horizontal mesmo, sem prendedor, até deixar cair a última gotinha d'água. Ah, tá. Tá bom? Mas isso tem tudo lá no site, né? Tem as informações, tem umas informações bem técnicas lá, que é interessante você acessar o site, tá bom? Isso, e acessa direitinho, ó, feltrosantafé.com.br, né? Isso, tá bom? Olha, Lili, aqui pra ursinha, a gente vai precisar de duas vezes pra cabecinha, uma vez que eu chamo de boca, que é a parte da boca, da ursinha, o focinho, duas vezes pra gente fazer a sobreposição da orelhinha, aqui, acho que aqui a gente enxerga melhor, peraí, aqui, e pro bracinho também, duas vezes pra cada bracinho. Esse aqui é o caramelo? É o caramelo Havaí, tá bom? Tá. Caramelo Havaí, eu tô usando caramelo Havaí, marrom e o bege palha. Bege palha, tá. Tá bom? São as cores da Santa Fé. Aí, no site também eu tenho, né? Tem, tem, assim, quando você vai escolher seu feltro na lojinha ou no site, tem a referência numérica e o nome da cor, tá bom? E tá mais fácil pra gente fazer a compra. Olha, aí eu vou pegar a linha marrom pra ficar um contraste bem bonito. Eu gosto de dar esse contraste. Poderia fazer na linha do mesmo tom, mas eu acho que aí, nesse caso da ursinha, o ideal é aparecer bem. Tá. Então, eu vou usar o ponto chuleado. Por que que eu vou usar o chuleado? Porque eu gosto do ponto mais fechadinho quando eu ponho enchimento nas peças. Ó, tá aparecendo direitinho lá, tá vendo? Tá vendo? Ele vem por fora. Não tem segredo. Eu uso uma agulha grossa, você tá vendo que essa agulha, Lili, ela é uma agulha de costura, mas ela é mais resistente. Porque, às vezes, ela vai me ajudar não só na costura, mas também a passar mais do que duas camadas de feltro. O forrobel também é grossoso, a gente costura. Sim. E ela facilita e também ela me ajuda numa outra coisa que depois, quando ela estiver cheia, eu vou mostrar pra vocês. E esse é o chuleado, né? Esse é o chuleadinho. Então, a gente vai fazer o chuleadinho em toda a parte da cabecinha do urso. Tá. E chuleado é legal, né? Eu falo que é um dos primeiros pontos, né? Que a gente aprende da costura e ele desencadeia os demais, né? Depois desse, já consigo fazer o caseado, consigo fazer... É uma questão de treino também. Muita gente fala assim, ah, o meu não fica certinho, do mesmo tamanho, o espaçamento. Isso tudo é treino, Lili. Não começa do dia pra noite. Não, imagina, não é assim, não. É com treino mesmo. Atenção, dedicação, né? A Maria Cristina Matos falou que adora esse ponto. Bom, né, Maria Cristina? Porque ele é facinho e fica perfeitinho, eu acho, né? É, tem que puxar bem aqui assim, ó, pra não enrolar. Eu trabalho com linha dupla. Quem gosta de trabalhar com fio de meadinha, pode usar quatro fios, que dá esse mesmo resultado. Tá bom? Certo. Ah, tem muita gente de Portugal aqui que eu já vi assistindo a gente. Olha... Que legal, enquanto você chuleia, né? Isso. Eu vou falando pra você aí de Portugal, que toda a linha, todos os produtos da Santa Fé, você pode comprar na loja física, né, da Santa Fé, aí em Portugal, aí em Lisboa, ou também você compra aí pela loja online, ó, feltrosantafé.com.pt de Portugal. Aí você pode comprar também. Olha que legal. É. Pessoal que assiste aí de Portugal, que tá sempre aqui com a gente nas lives, olha que beleza você ter esse feltro de tanta qualidade aí da Santa Fé, né, que vocês conhecem e ficam aí todos encantados pelas estampas, pela variedade, aí essas coleções maravilhosas que enchem os olhos, pode comprar em Portugal também. Então, a loja física fica em Lisboa. Aí você entra aqui no site, www.feltrosantafé.com.pt e vê direitinho o endereço aí da loja, né, se quiser ir na loja física em Portugal. Mas olha que legal, e fazendo um maior sucesso lá em Portugal. Graças a Deus, né? Levando Santa Fé aí pra Portugal, vamos pro mundo, né? Nossa, se Deus quiser. Ah, Santa Fé merece. Olha, Lili, aqui eu tenho um detalhe que eu acho importante a gente falar. Eu comecei por aqui, né? Por aqui, por baixo. Por quê? Toda vez que a gente tem uma parte menor numa costura, convém a gente costurar primeiro. Porque senão, na hora de encher, olha só, como eu tenho mais facilidade, porque eu vou ter espaço aqui, do que se eu tivesse que começar enchendo aqui, ó, minha mão quase não ia nem entrar. Boa. Tá? Então, uma dica, assim, parece banal, mas não é. É uma dica boa, porque às vezes a gente começa, assim, uma coisa bem pequenininha e fala, meu Deus, como é que eu vou colocar isso aqui aqui dentro? Isso, se não chegar nessa hora aí você, ixi, pronto. É, olha só. Aí, vamos adiantar um pouquinho? Mostrar uma peça mais adiantada. Você fez a magiquinha aí? Eu fiz, ó. A gente no Feltro faz mágica também. Todo dia a gente faz mágica, viu? Né? É, olha só. Aqui eu tenho a cabecinha da ursa costuradinha e deixo a abertura pra colocar o enchimento. Tá. Eu vou pegar o enchimento. Vamos ver onde que ele foi parado? Pera um pouquinho. Opa! Tá aqui, tá aqui. A gente acha... Olha só. O enchimento, Lili, às vezes a pessoa faz assim, ah, vou colocar uma bola de uma vez só. Não! Olha, ele é macio, olha só. Deixa eu ver. É Santa Fé, viu, gente? Olha só. Então, o enchimento, ele é bem... Alguns falam plumante, outros falam fibra. Parece a fibra, né? É a fibra siliconada. Vamos mostrar. Olha só. Fibra de panela. Olha só. Aqui, ó. Ela é maravilhosa. Ela é bem leve. Muito legal. Então, você vai abrir assim e vai começar a colocar. Tá. Primeiro, lá naquelas pontinhas, tá vendo, ó? Empurra lá. Tá vendo? Se eu tivesse costurado do outro jeito, eu ia ter um pouco de dificuldade. Então, aqui fica mais fácil, minha mão cabe quase inteirinha aqui. Aí, eu vou lá de novo no outro lado. Ah, e vai enchendo aos poucos também, né? Não precisa ficar... É, não tem pressa. E eu digo sempre assim, as pessoas me perguntam qual que é a quantidade de enchimento que você coloca, né? Para ficar muito duro, muito... É, aí eu falo assim, quando você achar que tá cheio, põe mais um pouco. Se você achar que tá cheio, não tá. Põe mais um pouquinho, porque aí ele não fica murcho. Sim. Né? Ah, legal. Então, faz de pouco. Sabe quem tá aqui assistindo? A Wanda Fornasieri, linda. A Wandinha, minha amiga. Ai, como é bom as amigas prestigiarem. Que bom. Logo, logo você vem também, né, Wanda? Ah, Wanda. Vai ser um prazer. Todas as meninas aí da Santa Fé, receber todo mundo, vai ser um prazer. Que bom. Muito, muito feliz. Que lindo o trabalho. Sou de Itaipuassu, Maricá. É a Solange Lazzarini. Lindo, né, Solange? Tudo que a Roberta faz é lindo. E sempre usando, é claro, né? Santa Fé, porque Feltro é... Santa Fé. Santa Fé. Uma parceria que vem, assim, de muitos anos, graças a Deus. Sim. Quantos anos você já tá na Santa Fé? Esse ano eu completei 10 anos de parceria. 10 anos é qualquer. Tem que fazer uma festa esse ano. Será? Tá fazendo de 15, né? Que assim eu fico mais tempo. De 15 aí faz toda a sua festa, tudo em Feltro. Nossa, mas eu adoro colocar a matéria-prima do meu trabalho em tudo que eu faço. Você faz muito. Outro dia eu fui a um baile é fantasia. Ah? E eu confeccionei minha fantasia em Feltro. Então, assim, eu gosto, sabe? De trabalhar com Feltro porque você tem uma variedade de coisas que pode fazer. O Feltro é muito... É versátil, né? É verdade. E aí ficou bem interessante. Aí a gente costura e vai, né? E faz a propaganda do trabalho que fiz, já vende o peixinho. Olha só. Aí a gente vai costurar até o final e vai ter esse resultado aqui, ó. Já vou pegar aqui. Tudo chulhado, né? Esse aqui, ó. Chulhadinho, ó. Tá bem cheinho, bem fofinho. Aí lembra que eu falei da agulha? Que eu gostava de usar aquela agulha mais resistente? Lembra. Por quê? Às vezes fica assim, ó, uma dobrinha, faltando um pouquinho aqui na pontinha. Então, o que a gente faz? A gente introduz a agulha aqui com cuidado e, ó, dá uma arrastadinha aqui, assim, ó. Do enchimento aqui por dentro. Tá. Se eu fizer isso com uma agulha comum, ela vai quebrar. Então, tem que ser uma agulha mais grossa. Essa tem uma numeração número 1 ou 3, tá? Que são as grandes mesmo pra costura. Sim. Tá? Então, eu fiz isso. E a gente vai prestando atenção em todas as suas dicas aqui. Isso. Aí eu vou colar essa parte aqui e essa daqui. Tá. Pode ser com a silicone líquido. Só que aqui, gente, a gente faz mágica. A gente faz assim, ó. 1, 2, 3, 2. Tá colado. Eu usei a cola de silicone no contorno. Eu não exagero com a cola. Então, a gente segura aqui, passa no contorno e gruda, tá? Não na peça toda. Porque se não, principalmente nos feltros mais claros, ele pode manchar. Tá. Tá? A Claudinha Pinheiro, que linha você tá usando? Assim, eu uso essa linha aqui, que é a linha de bordado. De bordado. Ela é mais grossinha e eu ainda uso fio duplo. Tá. Tá? É. Ótimo. Beijo pra você, viu, Claudinha? Muito bem. Uma vez que eu fiz a cabecinha, colei aqui a parte das orelhas, eu vou reservar e vou pegar a boquinha. Ah, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Quando a gente faz essa costura aqui, tá? A gente faz do mesmo processo para os braços. Ah, tá. E por onde a gente vai começar mesmo, Lili? Quando a gente costura? Quando a gente costura? É, aqui. Cava com os braços? É. Eu acho que é ali, não é? Aqui, ó. Porque aqui é a parte menor. Aí a gente tem mais espaço. Ah, tá. Isso é uma boa dica, hein? Ih! Dá bem que você tá amanhã. Pra ajudar, né? Ajudar, porque senão não entra, tá? Tem gente que usa tesoura, tem quem usar o palito, né? O rachide. O palito, isso. Tem que ser alguma coisa um pouco mais resistente pra não quebrar lá no meio, né? Até agulha de tricô. Isso, isso. A gente tem que usar o que tem em casa, né, gente? De preferência. Não é? Porque a gente tem uma porção de coisas aqui. Nossa, isso dá pra fazer tal coisa. E dá mesmo, sabe? Dá, dá. Eu sou muito a favor de aproveitar as coisas de casa. Também. Bom, aqui, Lili, eu vou fazer um alinhavo. Tá. Já comecei aqui. O alinhavo, ele tem que ser feito um por um. Às vezes, as pessoas têm um pouco de pressa e querem fazer o alinhavo como se a gente fizesse... Eu vou mostrar aqui, mas a parte errada, tá? Depois eu vou consertar. Tem gente que faz assim, ó. Introduz a agulha aqui. E aí, quer fazer numa pressa? Fazer tudo assim, ó. Como se estivesse fazendo um fuchiquinho. Não é isso. Não, não. Aí não sai igual. Porque o que que acontece? Não sai igual, o espaçamento fica diferente e eu vou franzir minha peça. Porque eu não quero franzir, eu quero decorar. Então, não vai fazer um fuchico, né? É, então. Aí eu venho aqui, ó. Então, eu vou fazer com calma pra vocês verem. Estão gostando, gente? Ah, estão. Mandando vários corações pra vocês. Ai, que bom. Muita gente escrevendo que só usa a Fiota Santa Fé. Que legal, né? E na Mega, né? Aquele sucesso. Nossa! E todo mundo... Já tô com saudade. Então, nossa. Muita gente... Eu pensei, ah, assim que eu falar que o slogan tem E no meio, você vê que não demorou muito, né? Porque... Logo já vamos lembrar da Santa Fé. Porque foi uma festa, né? Tanta gente... E a gente gritou tanto o Fiota Santa Fé o tempo todo. Ah, eu vi muito. Tava por lá. É muita emoção ali, viu, Lili? Muita, muito, né? É um lugar onde a gente faz o que gosta. Encontra pessoas que a gente ama, né? Sim. E já fica com saudade logo no primeiro dia que acaba. No dia que acaba, a gente já quer voltar. Já estão pensando em 2019, já, né? Já. Aline Pires Dias Ribeiro colocou, quem não ama feltro, né, Aline? Que é um material tão gostoso de trabalhar. A gente vê tantas vidas transformadas aí ao longo da minha jornada aí no artesanato. 25 anos, eu já vi principalmente no feltro tantas vidas modificadas aí. Depois que começa a trabalhar com feltro, que começa como uma terapia, um hobby, depois vira lá fonte de renda, aí a pessoa abre um ateliê, começa a estimular outras pessoas a também viverem, serem felizes do feltro. Então, eu, nossa, eu tenho o feltro pra mim, assim, uma... Pra mim foi, assim, a grande transformação. Só faz com a boa, não é? Foi a grande transformação da minha vida. A Roberta é um exemplo, né? É. Eu fiz, até essa semana, eu estive até comentando com algumas pessoas, né? Onde eu fui parar, eu falo, né? Porque eu sou publicitária, mas eu fazia outro tipo de atividade. E, de repente, uma vez, peguei um feltro na mão, que eu nem sabia o que era um feltro, e fiz um material didático para a contação de histórias, para o lugar onde eu trabalhava. E aí, por um, sei lá, eu falo que não foi nem ironia do destino, foi sorte mesmo. Eu fui mandada embora desse lugar e descobri o feltro como uma nova profissão, batendo aonde? Na porta da Lili. Quando eu fazia revistas, né? É verdade, conheci você, assim, há uns 10 anos atrás. Foi, 10 anos. Olha só. A gente tá junto desde esse tempo. E o feltro, assim, ele é uma terapia, sim, porque ele acalma. Você senta lá pra fazer o feltro, você esquece panela, você esquece televisão, você esquece tudo, você esquece tudo. Você esquece tudo, né? É. Muito legal. Olha, aqui eu já terminei, Lili. O importante é fazer um arremate sem aparecer muitos nós, né? Apesar que a gente vai colar e vai esconder. Então, eu só faço, assim, uma beliscadinha no feltro, de preferência pra não aparecer do outro lado, tá vendo, ó? Sim. Pra não aparecer e corto com a tesoura. Tá. E já ficou essa parte prontinha, né? Agora a gente vai colar ele aqui. Esse é o bege palha, né? Bege palha. Tá. É, tem umas cores muito semelhantes, assim, às vezes no tom, falam, nossa, mas parece a mesma cor, não. Então, assim, tem essa referência do número e da cor, que é pra você diferenciar, tá? E é legal também você seguir a Santa Fé no Instagram, né? No Facebook. Quem não curtiu aí na página da Santa Fé, vai lá no Facebook da Santa Fé, que tem sempre as novidades, os lançamentos, que estão sempre com lançamento. Sempre lançamento. E tem o Facebook, inclusive, quando você... Você tem os dois, né? Você tem o de Brasil e o de Portugal. Tem uma bandeirinha diferenciando ali o IDS. Quando é no Brasil, BR, né? E tem a bandeirinha do Brasil no logo. Sim. E quando é Portugal, a bandeirinha de Portugal tá lá. Pra você saber que você tá falando com as meninas lá de Portugal. É muito legal isso. É. Quando é o site aqui no Brasil, BR, daí você quer ver lá em Portugal, afinal é PT, porque tem aqui, né? Tem em Portugal. É. E você segue no Facebook Brasil, Portugal, Instagram também, né? Também. Tudo muito bem. Lá pra você não ter erro. No YouTube também, tem o canal do YouTube da Feu de Santa Fé. Isso. Olha, Lili, colei o focinho. Essa parte é fácil, porque a gente faz a colagem. Eu não bordei ainda a boquinha, porque eu vou deixar por último. Tá. Agora vem a parte dos olhos. Deixa eu mostrar de novo aqui a peça. Ai, a linda. Pra mostrar que existe uma profundidade nos olhinhos, tá vendo? Eu usei aqui o botão com trava, que eu vou mostrar como coloca. Tá. É uma parte bem delicada do nosso trabalho. Tem que tomar cuidado pra não se machucar, inclusive, na hora de furar. Tá. Mas também pra não furar muito, porque senão o olho, ao invés de parar no lugarzinho dele, ele vai transpassar. Ah, não. Uma dica que eu dou também, pra quem tá fazendo, vai fazer essa peça, Lili, é que se não tiver esses olhinhos com travas na sua casa, você pode usar os recortes kawai. Recortes kawai também são produtos da Santa Fé. Você tem os recortes em círculos pra fazer os olhinhos, desde o mais pequenininho até o maiorzinho, que dá pra fazer tranquilamente os olhinhos das bonecas, dos ursos, tá bom? Que é o kawai, né? Isso. É só procurar lá no site também, que tem a indicação, tá bom? Vamos lá. Legal. E a gente vai ver, né? Como é que fica. Olha só. Ela tem dúvida também nos olhinhos. Tem, né? Olha, deixa eu mostrar como é. Na verdade, ele vem assim como um parafusinho, tá dando pra ver aí? Com uma tarraxa, que seria a trava. Sim. Tá? Olha lá. Muito bem. Aí, eu vou pegar... Eu vou pegar a tesoura com cuidado, tá, gente? E vou fazer uma marcação. Por enquanto, eu não vou furar. Eu vou só fazer uma marcação assim, ó. Dá uma forçadinha. Vocês estão vendo que já ficou meio que um desenhinho ali dos olhinhos? É ali que eu vou fazer o furo. Esse furo precisa transpassar o lado da ursinha. Então, com o máximo de cuidado, vocês vão fazer assim, ó. Às vezes, eu faço um picotinho, mas tem que ser bem pequeno. Porque o que que acontece? Se eu cortar maior, ele vai lacear. Aí, ele entra lá. Isso. Aí, ele vai parar lá do outro lado. E não é isso que a gente quer, né? Então, a gente vai colocar esse olhinho pra vocês verem. É bem de leve. É. Torcendo aqui pra dar certo, né? Porque a gente fica assim, tremendo em programa ao vivo, viu? Não tem problema. Mas você tá aqui comigo. A gente, ó... Né? Olha o quanto tempo que a gente se conhece. Bastante, né? Dá um pouco de... Dá um friozinho na barriga? Por ser o primeiro dia, na estreia. É. Olha só. Agora, aqui, ele parece um parafusinho. Então, fica fácil você colocar esse parafusinho aqui, ó. E aí, você vai lá atrás e faz isso aqui, ó. Tá dando pra ver? Dá. Eu dou uma pressionada e vou fazer um furinho aqui atrás. Ó lá, tá dando pra ver direitinho. Aí... Aqui. Vocês estão vendo que ela não corta muito, né? Não, não posso cortar muito. Aí, eu vou tentar achar ele aqui, gente. Essa parte é a mais difícil mesmo da nossa peça. É, e se for com agulhão? Também não... Também dá. Tem as ferramentas... É, boa. Porque aí, ela fica já transpassada. Ele fica no lugarzinho e você só coloca o botão. Ó lá, tá chegando. Quando chegar aqui, vocês vão ver que como tem o enchimento, fica difícil. Ó lá, tá vendo? Eu vou ter que dar uma picotada aqui pra... Esse enchimento aqui, ó. Sair do parafuso. Por que que ele tem que sair do parafusinho? Ó, eu vou só um pouquinho lá pra ele... Ó. Isso. Deixa eu cortar. Opa, tá. Eu vou cortar um pouquinho ele aqui. Aí, a parte mais... Dói muito a mão, viu, gente? Mas é assim mesmo. Todo esforço é válido no final. Achei. Ah. Aí, na hora de colocar a tarraxa... Não é como a gente faz no brinco em casa, não, tá, gente? Não é assim, ó. É o contrário. Tá? Ah. É a parte menor no parafuso. Aí, pressiona. Tá vendo? Já ficou lá? Ah, ele ficou curtinho. Agora, vamos colocar o outro. Gente, isso dá uma canseira. Ó. Mas fica... Mas o olho fica bem colocadinho ali, né? Fica no lugar. Vamos lá. O outro. A Luísa Paz falou que tá amando esse trabalho. Tá gostando? Que bom. Né, Lucy César? Ela que perguntou. Não dá pra usar agulhão? Dá. Ah, obrigada pela dica. Ei, Lucy. Beijão pra você. Continua escrevendo aqui de que cidade que vocês são, ou de que país, né? Pra gente poder... É chique, né? Todo mundo vem do Brasil inteiro, do mundo inteiro, mandando beijão. Eu acho isso demais, é. É... Posso usar meia pérola para o olho, Juliana Santos? Pode usar. Mas se você quiser dar essa profundidade, é importante primeiro passar a linha, costura, né? De um lado pro outro, umas duas ou três vezes. Tá. Pra que essa profundidade aconteça antes de colocar meia pérola. Agora, quando for pra criança, gente, se o ursinho não for ficar no quadrinho, for ser um ursinho de brinquedo, alguma coisa assim, por favor, evitem colocar essas peças. Tá. Porque tem a questão da segurança para as crianças, tá? É, toma bastante cuidado, isso mesmo. Aqui eu tenho que abrir um pouquinho mais. Vamos lá, olhinho, ajuda a Roberta. Ah, queria mandar um beijo pra Eduarda, da Santa Fé. A Duda, né? Duda, beijo Duda. Obrigada, viu? Por tudo. Beijo pra Duda, pro Luciano, pra toda a equipe. A gente tá muito feliz. Beijo pra Floripa também, pra Vanessa Sefrin. Beijo, Vanessa. Vanessa, que bom que você tá aqui com a gente. Gente, é difícil. Pera um pouquinho, estamos conseguindo. Vai com calma, que tudo acontece, né? É a dificuldade da beleza que eu falo, né? A gente já tem esse pena um pouquinho, mas ele fica lindo no final. Olha, o Gabriel Dias tá perguntando, posso usar cola quente? Pode. Pode, Gabriel? Também, né? Às vezes a gente tem que ser rápido com a cola quente, porque como ela seca muito rápido, pra não criar uma ondulação na peça. Sim. Calma, gente, tô quase conseguindo. Amei a dica do olho, a Patrícia Silva. É, dá profundidade. É, que legal. É bom, né, essas dicas, porque ajudam muita gente, ajuda muita gente. Vou ter que apertar aqui um pouquinho, tô quase conseguindo. De Brusque, Santa Catarina, a Sandra Corduva. Acho que é Corduva, Sandra, desculpa se eu estiver falando errado, viu? Um beijo pra você. A Sintonia da Arte, Márcia Veronese. Nossa, a gente tem que fazer muita força, Lili. E quando você faz força, eu mando beijo. Manda beijo, manda beijo. Aí, manda bastante beijo. Deixa eu fazer força que eu mando beijo. Olha lá. E Feltro é? Você aí? Santa Fé. A gente não pode esquecer, viu? Feltro é Santa Fé. Ai, gente, sabia que ia ser assim, né? Mas, olha, vai ficar daquele jeito lá. Sim, Lili. Não tem problema. Sabe aquela coisa que você precisa de um homem forte? Eu sei. Ixi. Estão todos ocupados. É, você sabe que essa história na minha casa só tem mulher. E quando meu pai faleceu, eu me lembro perfeitamente a minha mãe na porta de casa, esperando o primeiro homem passar pra abrir o vidro de palmito, porque a gente não tinha força, né? Mas lá em casa já aconteceu onde eu consegui abrir o vidro de palmito e nem meu irmão, nem meu pai teve que conseguir. É mesmo? Ah! Ah, então eu tenho que pedir ajuda. É, pra gente mais... Ok, consegui. Não vou nem mexer muito. Isso. Que é pra não soltar. Ótimo. Muito bem. Tá aqui. Tá? Ó, tá vendo? Tá bem, bem... É, bem apertadinho. Bem apertadinho. Aí, quem quiser pode... Deixa eu tirar isso aqui pra cá. Gente do céu! Perdi as 500 calorias só fazendo isso. Ah, é bom, né? Eu fiz exercício aqui fazendo feltro, fazendo a peça. Ó lá. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Você tá vendo aqui atrás? Por que que não pode cortar muito? Ó lá. Tá vendo? Tá quase entrando aqui. Ah, tá. Então, quando isso acontecer, você posiciona aqui e pode pegar a agulha e fazer um pontinho. Como atrás não vai aparecer, vou só mostrar, porque isso é importante, que pode acontecer mesmo. Vamos prestar atenção. A gente vem aqui, ó, transpassa aqui, que é pra fechar um pouquinho só o buraquinho, porque ele vai ficar, ó, eu tenho que segurar isso aqui pra fora. É, se acontecer, já sabe que pode fazer isso, tá bom? Tá ótimo. Pra segurar, senão a gente vai ficar um ursinho sem olho. Entenderam, pessoal? Qualquer dúvida, é só escrever aqui que eu falo, tá? Isso, agora a gente vai bordar a boquinha. Pode pintar com caneta de tecido? Pode. Mas só que assim, toda vez que a gente for pintar alguma coisa, a gente tem que deixar por último. Tá. Então, você monta o urso inteiro no final da tua peça, você vai lá desenhar. Por quê? Porque se a gente continuar manuseando a peça com a boquinha pintada, o olhinho com círculo, o que que vai acontecer? Vai virar um carnaval, né? Aí nem o Anderson vai consertar. Com certeza, mas nem o Anderson. Olha só, por trás do urso, por trás, você vai introduzir. Um pouquinho abaixo, deixa eu mostrar com uma outra agulha aqui, ó. Um pouquinho abaixo do focinho, tá vendo? Ó, meio centímetro. Eu vou fazer isso, ó. Puxei a agulha. Aí eu venho pra baixo em linha reta. Posiciono aqui. E vou fazer uma flecha pra baixo. Tá. Já demarca aí, né? Isso, ó. Venho pra cá. Tá dando pra ver direitinho, Lili? Tá. Tá perfeito. Isso. Aí eu venho pra cá, pra baixo de novo. Aí eu venho aqui. Ah, mas e se eu não acertar a direção? Ó, a agulha aqui também ajuda bastante. Você faz assim, ó. Ah. Vem aqui, ó. Ah, então é ali que eu tenho... É aqui, mais ou menos, que eu tenho que sair. Então... Toma uma ideia ali, toma uma ideia, né? Aqui. Mais ou menos aqui, tá, Lili? Tá. Ótimo. Aí a gente puxa aqui. Como é uma peça que eu vou colar atrás e não vai aparecer, eu posso fazer o acabamento por aqui mesmo, tá? Por trás, puxa atrás, faço aqui o nosso arremate. Ah, sabe? Duas pessoas aqui já perguntaram, em vez de costurar, se você pode colocar cola quente ali atrás, onde ficou. Pode, boa ideia. Menos trabalho ainda. Põe a colinha quente lá, deixa secar, que aí vai segurar um pouquinho esse botãozinho. É que aqui, gente, a gente tá fazendo meio que assim, com toda a emoção junto, então... É, mas também pode, né? Faltou força mesmo, viu? Não, mas também... Bom, aí, Lili, lembra que eu falei que a gente ia costurar os braços iguais, né? Os bracinhos. Então, os bracinhos vão ficar assim. Então, essa parte já está concluída. Vamos, agora, fazer aqui uma maquiagem. Deixa eu ver se eu for aqui. Ah, vamos lá pra maquiagem. Ah, deixa eu pegar aqui na minha... Lili, enquanto isso eu vou lembrando vocês. Quer comprar os produtos da Santa Fé? Ah, eu quero. Que loja virtual que eu posso comprar? Vai lá na Artier. Não é? Tem tudo, na Artier. Tudo, 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 tudo. Olha aqui, ó, www.artier.com.br. Aí você compra as coleções novas, os feltros lisos, estampados. Tem as metragens diferentes. Presta atenção nas metragens. Na hora que você escolhe alguma coisa lá na Artier, tem três opções de metragem pro seu feltro. Então, você clica naquela da sua preferência e você vai ter já o valor referente àquela medida e faz a sua compra. Não tem fibra siloxico ou nada também, gente. Tem o Forrobel? Tem. Tem tudo lá. E tem mais coisas ainda que a Santa Fé faz que a gente tem que ir lá pra descobrir. Não, essa é a loja online aí que vocês compram, olha, na tela pra vocês, tá vendo? Entra lá pra vocês, quem não conhece tudo da Santa Fé, né, quem quer saber dos lançamentos, não tem a melhor coisa. Entra na Artier, porque a gente já fica animada. Já compra, faz uma compra enorme. Quem tá se inspirando aqui na ursinha da Roberta Rinaldi, vai entrar na Artier, nossa, pronto, faz a festa. E a gente faz a festa mesmo, né, Lili? Faz, faz, é. Bom, Lili, aqui eu passei um pouquinho de blush aqui. Esse blush que a gente usa pra maquiagem mesmo, eu dou uma espalmadinha aqui na mão, que é pra não ficar sobrecarregado, porque é mais fácil você acrescentar do que tirar no caso da maquiagem, tá? Então, aí você vem aqui, ó, faz uma maquiagenzinha. A bochechinha fica rosada. Pra ficar coradinha. Sim. Aqui, assim. Aí, no caso, vamos supor que você tenha exagerado um pouco no blush, e fala, meu Deus do céu, exagerei. De que jeito você vai tirar? Não é passando a escovinha de novo, toda hora, mas senão você pode estragar o seu feltro. Tá. Você vai fazer com o próprio feltro. Você vem aqui, ó, e passa, que ele sai tudo aqui, ó. Tá vendo? Ah, já sai. Isso avisa, é, não fica aquela coisa de... Pronto. Ele tá aqui, vamos separar essa ursinha pra lá. A gente não errar na maquiagem. A gente vai agora fazer uma outra etapa. Sim. O corpo. O corpo também são... Como é que nós estamos de tempo? Ah, quanto tempo? Quanto nós estamos de tempo ainda? Tem, assim, ah, a gente tem mais uma meia hora. Ah, então tá, então vamos lá. Não, é que a gente conversa, se empolga, né? E eu quero saber se dá pra explicar tudo direitinho. Sim, sim, sim. Então a gente vai fazer a sobreposição. Você tá vendo que é o mesmo tom, só que é pó? Outra estampa da Santa Fé. Então você vai escolher a cor e a estampa pra contrastar com o seu fundo lá. O xadrez com bolinha vai ficar bem interessante. O pó tem várias cores, você vai lá escolher. E são lindas, a gente fica meio que sem saber o que escolher. Mas eu escolhi essa violeta pra gente fazer a costura com essa linha também no tom. Olha só. Tá vendo? Um tom um pouquinho mais forte que eu gosto de usar. Então a gente vai fazer agora... Ah, e um beijo pra Ana Palma, Ana Palma. Beijo pra você, saudades também. Querida, tão querida. Tanto a gente, né, que acompanha a gente todo dia. Nossa Senhora, e a Ana Palma tava com saudades dela. Então, gente, a gente faz assim, ó, Lili. O mesmo pontinho chuleado. Eu não vou repetir a operação, mas vou mostrar um pouco pra vocês verem, né? Só pra quem chegou agora. O chuleado é esse ponto aqui. Que eu vou... Ah, qual o número da agulha que você está usando? Então, esse é número um ou três. São as melhores pra poder fazer esse tipo de trabalho, porque o feltro já é grossinho. O fogobel já é um pouco mais grosso. Se eu tiver que costurar mais camadas, às vezes a gente costura até quatro camadas de feltro, né? Então tem que passar sem entortar a agulha, né? Então, um ou três. A Juliana, a Juliana Santos, quem perguntou. Beijo pra você. Beijo. Show de dicas. A Márcia Araújo da Silva, que é a nossa companheirona, tá sempre aqui. Tá falando que é um show de dicas. Um beijo, Márcia. Que bom, né? E sabe que eu conto todos os segredinhos, né? Tem que contar. Aqui fique brava, mas eu gosto de contar porque é assim. Não. Na verdade, são dicas importantes. Às vezes são coisas simples. Ah, mas... Só da gente falar, a gente abre até outro... Nossa, mas essa era a minha dúvida, né? Sim. São perguntas até que não parecem tão inteligentes, mas de repente, eu mesmo me faço o tempo todo assim. Ai, será que se eu mostrar o furo assim, assado, a pessoa vai entender? Então eu gosto de mastigar. Muito obrigada pelas perguntas que vocês estão mandando, viu? Ruane, linda. Ruane Oliver. Ai, que linda. Beijo. A Ruane ama feltro, né, Ruane? Qualquer dia você vai vir aqui, não é? Com a mamãe pra assistir. A Ruane ama, ama. Beijo pra você, pra Lucimari. É, o feltro é uma coisa assim, eu falo, é mágica. É mágica. Bom, gente, aqui é aquele mesmo processo. Eu fiz toda a costura em volta. Deixei a abertura. Vou encher com enchimento e vou fechar. O enchimento, ele tem que ser colocado aos poucos, como eu expliquei na hora da cabecinha do ursinho, tá bom? Então aqui foi feito isso e virou. Num passe de mágica, isso. Pronto, já encheu. Já enchi. Fica de um jeito que não fica, fica fofinho só, né? Fica fofinho, tá vendo? Aí eu vou pegar um detalhe, que também vai estar lá no molde. Sabe, Lili, a gente depois vai disponibilizar? Sim, tudo aqui nos comentários da live, acabando a gente coloca, tá bom? Materiais, moldes. Isso, ninguém vai ficar sem informação, mas tá todo mundo informado. E eu vou colar essa parte aqui, que é a golinha. A golinha da roupinha, ela tá um pouquinho maior no molde, mas é proposital, porque ela deve vir pra trás e pra trás, pra fazer esse acabamento. Tá bom? Então vamos lá. E ficou uma graça, né? E com charme, se você tiver rendinha na sua casa, também pode colocar uma fita diferente, que queira colocar, pode, não tem problema nenhum. É que aqui a gente dá a dica do feltro, porque o feltro combina com tudo, né? Então, olha só. Pessoal, a Santa Fé tem uma das melhores lojas aí de artesanato, né? Armarinhos aí de todo o Brasil, viu? Com certeza. Só se você não encontrar, também pode escrever, né? Pode, eles mandam lá os fornecedores, os representantes. Exige lá, como não tem Santa Fé? Mas é muito difícil não ter Santa Fé, viu? Você vai sentir a diferença, viu? Né? Se você não tiver ainda usando o feltro Santa Fé e passar a usar o feltro Santa Fé, vai ver a diferença que é do material de um pro outro. Muita qualidade, né? Graças a Deus, né? Estava vendo a Santa Fé desde 1965, né? É, eles têm bastante tempo. Muito, muito. É muito tempo, né? De pesquisa, muito tempo aí pra... Eles têm um pouquinho mais só que eu, de idade. Ai, ai, ai. Então vamos lá, olha aqui. Terminei essa parte, vamos reservar. A gente vai fazendo tudo e vai reservando, que é pra poder fazer o acabamento final. Aqui eu tenho duas partes. Parece até a golinha, mas não é. A golinha, ela tinha uma curvinha. Essa aqui a gente vai fazer as flores da decoração. Existe esse molde, mas também quero mostrar uma coisa. Há a possibilidade de você criar. Eu gosto muito de fazer as pessoas inventarem um pouco, exercitarem o recorte. Então aqui eu tô com um pouquinho do feltro, dá pra mostrar? Essa cor, que cor, é linda essa cor. É linda essa cor, né? Ela é um rosa, que eu chamo de rosa chá, mas acho que lá na referência da Santa Fé, se eu não me engano, é Kili. É, eu não vou dizer o nome preciso, mas lá na página vocês vão ver que tem um código e tem vários tons de rosa. No site eu consigo ver. Isso, desde o pink, do rosa bebê. Deixa eu até mostrar um mais clarinho aqui, ó. É muito lindo e é muito macio, viu? Aqui é o rosa bebê, se você quiser usar esse rosa também, que é o que a gente tá usando pra fazer a flor. E assim, é super macio, né? É demais, né? É demais. Então, por que que eu peguei esse feltro aqui inteiro pra vocês verem? Se vocês não tiverem esse, não quiserem fazer esse molde aqui, vocês podem exercitar o recorte, o que eu aconselho. Pega um pedaço de feltro. Uma tira qualquer, gente, daquele recortezinho, retalhinho que você guardou. Tem sempre um retalho. Sempre. Eu não jogo nada fora, porque a gente sempre aproveita. E vamos brincar, ó. A gente brinca assim, ó. De fazer um dinho. Esses exercícios a gente fazia na pré-escola, lembra? Ah, muito legal. É, só pra brincar mesmo. Até as crianças podem cortar com cuidado, ó, pra ajudar. A sua formação é publicidade, né? É, eu sou publicitária, mas eu sou professora de muitos anos. Professora primária, então, assim, eu tenho essa facilidade de explicar, justamente porque eu expliquei muito, isso tem muita criança. Eu acho que é isso que essa parte didática é de quando eu era professora. Eu sou da terceira geração de professores da minha família, com muito orgulho. Ah, porque você adora ensinar. É, eu gosto muito. E faz muito bem. Obrigada, obrigada. Então, aqui, Lili, a gente vai fazer assim, ó. Vai colocar um pouquinho de cola na ponta. Pode ser ou a cola quente ou a silicone. Aí, você vai enrolar, só um pouquinho aqui, pra dar uma segurança no comecinho. Tá dando pra ver? Tá, né? Tá. Aí, você vai enrolar assim, ó. Vai fazendo aquela flor que é... Parece uma mini rosa, tá vendo? Isso. É simples, é uma graça. É simples, fica lindo o efeito. Aí, você vai fazer... E no final, também, pode... Colocar... Cola de silicone líquida. Isso. Viu, Ruane? Você perguntou que cola que é? Cola de silicone líquida, tá? Aí, segura lá, que segura um pouquinho, né? E aí, vamos fazer outra. Fazer pra quem chegou agora. Não tá perdendo nada, viu, gente? E é gostoso, já pega e faz várias flores. Já vai fazer várias. Faz um saquinho com florzinha na hora da novela, na hora que estiver, né? Descansando um pouquinho, senta lá e faz florzinha, olha só. Dá pra fazer de várias cores aí? Quando você for fazer um trabalho que precisa da florzinha, já tá. Já precisa. Aqui, eu vou colocar um pouquinho no meio, pra segurar também, pra não escapar. Tem algum segredo pra limpar o feltro quando suja com cola de silicone, Claudinha Pinheiro? Tem. Eu vou fazer aqui o exemplo, já, já. Deixa eu só terminar de colar aqui. Porque o que que acontece, Lili? A primeira coisa que a gente faz, quando cai a cola, é fazer o quê? É passar o dedo. Passar o dedo, né? E o que que tá fazendo? Coisa errada. Então, é assim, ó. Vou mostrar. Aqui eu tenho... Vou pegar o bracinho que a gente não tá usando. Aí, caiu a cola... Faz de conta que caiu a cola aqui. Ah, fiz... Ai, meu Deus! Olha o que eu fiz. Olha o que aconteceu. Eu espalhei esse bendito, essa bendita cola aqui, ó. E agora, como é que eu vou fazer pra tirar isso? Então, a ideia principal é não espalhar. É esperar secar. É esperar secar. Porque uma vez que caiu, não tem mais jeito. Sim. A mesma coisa com a cola quente, tá? Então, não passa o dedo. Não passa o dedo. E, às vezes, a cola cai, por exemplo, a cola quente, no caso, cai na nossa mão. É imediato a reação de você querer tirar da mão. Não, senão você vai arrancar a sua pele. Já queimou? Chora até o final, depois tira. Então, assim, vamos esperar secar. Aí, secou, olha o que eu vou fazer. Faz de conta que já tá seco. Eu vou pegar a agulha, aquela agulha, número 1 ou 3, e vou, ó, aos poucos, com cuidado, beliscar. Ah! Beliscar. Ah, a gente tá vendo direitinho. Tá vendo que tá levantando? Sim. Olha lá, que legal. Tem que ter paciência nessa hora. Belisca o feltro, assim, só um pouquinho, pra desfiar. No final das contas, esse feltro já vai tá todo soltinho, assim, ó, pra cima, um pouquinho. Não é pra passar lâmina, que depois vai furar o feltro. Não vai inventar moda. Faz isso que eu tô dizendo que vai dar certo, ó. Aí, fez isso. Aí, você vem com a tesoura, com cuidado, e tira aquele pelinho de cima que você desfiou. Tá? Não feltro. Ah, não tá seco ainda o suficiente. Então, você espera pra poder tirar. Então, essa é uma dica que eu dou. A única coisa que não pode fazer é passar a mão. Pronto. Então, Claudinha, tirou sua dúvida? Espero que sim, né? Não posso dizer. Porque é a primeira reação. É a primeira reação. É imediato, né? Mas não é o certo fazer isso, não, tá? Eu vou cortar mais uma aqui, menorzinha, então. Que é pra fazer só o buquezinho ali, pra vocês verem como fica. Porque ele faz parte da decoração. É como uma sugestão de decoração, na verdade. Porque as flores, você pode pôr do jeito que você quiser. Você pode colocar... Ao invés de colocar as flores, você pode colocar, por exemplo, o nome da criança. Ah, pode, vai. Alguma outra coisa pra decorar, um outro bichinho, enfim. Ah, tem muita gente falando que passa acetona e também sai. Ah, acetona sai? Acena um cotonete. Nunca passei. E sai também. Já três pessoas escrevendo. Eu vou agradecer a dica e vou testar, porque eu nunca passei. Então, vou testar. Tá vendo como a gente aprende? É uma troca esse trabalho de agir. Depois você vai e testa e fala pra gente. Ai, que legal. Eu falo. Deixa eu limpar o pico um pouco. Obrigada, viu, pessoal? Ah, que bacana. Eu não sabia. Eu vou testar. A Claudinha agradeceu, Pinheiro, né? E falou que a primeira coisa que ela fazia é passar o dedo. É normal, Claudinha. Agora vai lembrar de mim. Não passe o dedo. A gente passa mesmo, mas não é pra passar. Então, aí, Lili, eu vou pegar aqui. Porque eu arrumei direitinho, mas aí eu já baguncei tudo de novo. Não tem problema. Então, a gente vai fazer de novo. Vocês estão aí curtindo, comentando, compartilhando. Tá chegando em 100 mil? Tá chegando? Vai ter a pergunta. Tá chegando? Falta só um pouquinho. Vamos, gente. Vamos. Chama a Minka pra ver. Que aí eu vou fazer a pergunta premiada. Tem a ver com alguma coisa que a gente tenha falado aqui. Como a gente falou bastante. Vai ser diferente da primeira? Sim. Ah, então a gente pode falar de novo. Que feltro é santa fé, não vai ser mais. Feltro é santa fé. Não é mais. Não é mais. É outra. Sai outra. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Ó, aí eu vou cortar as folhas. O molde eu mandei as folhas, mas aqui eu já tenho um pouco mais de facilidade, eu corto as folhinhas, tá vendo? Vamos cortar as folhinhas. Ah, a cola universal, pode ser cola universal ao invés desse silicone? Pode. Pode. O que que acontece, isso é muito particular, tá? Eu não uso a cola universal porque por problemas de saúde, às vezes eu tenho um cheirinho um pouquinho mais forte. Ah, tá. Eu evito. É, então a cola universal, ela tem esse mesmo efeito, ela vai colar bem o feltro, porém, eu sempre sou cismada que possa ficar um ou outro cheirinho numa peça que você vai fazer pra uma maternidade, pra uma criança, então eu evito. Tá. Mas não tiro a função da cola, tá? Linca ali que perguntou. Beijo, Linca. Bom, agora... Você tá aí, Linca. Vou pegar a cola quente, porque aqui vai ser bastante útil. Ah, agora vem a cola quente. É, vou colocar aqui e vou explicar por quê. Quando a gente faz um buquezinho que eu quero unir uma coisa a outra, eu posiciono sempre aquilo que eu quero unir pra fazer o... Os arranjinhos, né? Tá dando pra ver direitinho? Sim. Eu vou precisar pra cada buquezinho três flores, pode ser uma de cada cor, pode ser assim como eu fiz duas e uma e três folhas. Aí eu vou pegar, não vou colar uma na outra pra não ter esse trabalho de sujar minha mão, sujar a cola, eu vou fazer assim, ó. Peguei as três juntas. Ah, já vai de uma vez. Venho aqui, ó. Primeira coisa é no meio, porque assim eu já tenho a certeza que as três já estão juntinhas. Coloco aqui a cola com cuidado e... Pronto. Olha lá. Já grudei. Já. Tá? Segura um pouquinho, porque eu não pus a mão aqui ainda porque é uma cola quente, né? Então a gente... Deixa eu só... Toma cuidado, porque muita gente se machuca, né? Isso. É. Aqui queima e aí depois... A gente com o tempo vai acostumando, mas é melhor evitar esse tipo de acidente, né? Toma cuidado. Já tá aqui grudadinho. Eu vou reservar porque é a parte da decoração da nossa... Legal, você pegou já, né? Já fiz, tá vendo? É como se fosse um carimbinho. Eu vou lá e tchuf! E já acerto. Fica mais fácil, né? Fica. Aí vamos ver o que tá faltando agora fazendo a nossa ursinha. Ah, montagem, né? Já vai fazer a montagem. A Viviana Anicácio pediu pra mostrar o quadrinho dela. Ah, vamos mostrar, é verdade. Já tem também a foto, né? Olha só. No quadrinho. Olha, Leão. Ele vai ficar pronto assim. Né? Com todos esses detalhes. Então a gente já fez a parte da decoração, que são as florzinhas, e agora a gente vai passar a fazer esse acabamento aqui, que é o acabamento com a fita. Aí depois é só colar, né? Isso. É só colar. Ah. Ah, principiante no feltro. Como eu sei qual é o lado direito do feltro? Ah, vamos mostrar? Isolete Álvares. Tô aqui. Veja, Isolete. Vamos lá. Fala de que cidade que você é pra gente. O feltro, ele recebe, na hora da confecção dele, ele recebe várias camadas de agulhas. São agulhas que ficam batendo e formam a, vamos dizer assim, o tecido, né? Quer um feltro assim? Isso, quero. Um pedaço assim? Vamos ver. É que acho que nesse eu consigo visualizar melhor. Deixa eu ver. É porque esse é o mescla, né? O mescla ele já é um pouquinho mais... Confunde um pouco a visão, talvez. Então vamos ver nesse. Vamos ver nesse aqui. Então aqui, reparem bem. Vamos ver se eu consigo mostrar. Nessa parte aqui, você vai enxergar... Eu chegando aqui assim, mais perto. Um monte de furinho. Ó. Dá pra ver? Uma porção de furinho. Parece até que tem umas risquinhas nesse sentido aqui, ó. Dá pra ver, sim, dá. São as agulhas, tá vendo? As agulhas entram aqui. Sim. Tá? Neste aqui, você já vai reparar que está um pouquinho menos poroso. Que é exatamente, ó. Eu vou pôr um sobre o outro. Você vai enxergar aqui, ó. Um pouquinho mais liso. Tá vendo? Que aqui eu enxergo bem mais os furinhos. Sim. Às vezes é imperceptível, mas você, pelo tato, você vai sentir a maciez. Esse é o lado direito. Direito. E o outro? Aqui é um pouquinho mais áspero, mas não danifica o feltro. Não é nada disso, gente. Não é que o feltro não tem qualidade. Tem. Apenas o lado, em que está mais furadinho, a gente usa pra dentro. Tá? Isso é boa de falar. Muita gente deve ter essa mesma dúvida, né? Muito bom. Tem sim. Às vezes não dá, dependendo da cor, né? Como o mescla, por exemplo, vai ser um pouco mais difícil a gente enxergar. Mas pelo tato, você consegue. Tá bom? Então, vamos lá. Legal. Vamos fazer a montagem do quadrinho? Porque assim, o acabamento a gente pode mostrar na própria peça pronta, né? Pode já fazer montagem. Então, antes de colar, a gente pega aqui e posiciona todas as peças. Por que que eu faço isso? Porque se eu não fizer isso e já sair colando, eu posso errar o lugar. Você pode errar, né? Né? E feio, às vezes. Nossa, às vezes acontece, né? Eu posso errar o lugar. Aqui você vê que ela ficou um pouquinho mais enrugadinha, mas é porque eu apertei muito mesmo na hora de... Mas a gente vai pôr o lacinho aqui e não vai aparecer. Olha, eu posiciono. E olha que legal. Aqui vamos pôr um pouquinho mais pra cima. Isso. Que legal, né? O xadrez com o poá, né? Você vai... Às vezes fala assim, não, misturar as estampas vai ficar uma coisa um pouco bagunçada. Não, não vai. Olha, fica bem... Como a gente fala no interior? Ornô. Ornô, ornô. Eu falo que denuncia a idade, mas não é de jeito. É ornar mesmo que fala. E aí fica assim e a gente vai colar. O buquezinho que eu fiz... Deixa eu pegar um lacinho aqui pra enfeitar. Linda a ursinha. Deixa eu deixar aqui que eu vou usar isso aqui já, já. Eu fiz um lacinho, tá vendo? De fita. Porque eu vou colocar bem aqui em cima, ó, exatamente... Vamos diminuir um pouquinho essa ponta. A gente faz os laços, traz feitinho, mas eles, não sei, tem uma mágica. Os laços, eles se desfazem. Tem que apertar bem. Tem que ter um lacinho, né? Ah, eu coloco o laço, eu ponho flor, sabe? Ah, a Juliana Santos, ela quer saber o diâmetro, né? O tamanho da... Ah, da base. Esse MDF, ele tem 30 centímetros. 30 centímetros. Tá, Juliana? Então, na hora de cortar a base, vai cortar, o feltro vai cortar com 31, 31,5, pra poder fazer o acabamento. Lembra aquele do início que a gente explicou que tem que ser maior, né? Isso aí. Aí, depois a live fica aqui na página do ArticFaz, quem chegou agora, perdeu a metade, é só, né, acabando aqui, depois clica lá de novo, assiste a live. Ficou exagerado? Você acha o laço? Ou não? Eu gosto de coisas exageradas. Não, não ficou. Não? Não, pode deixar. Então, aqui... Meu gosto tá ótimo. Posicionei, eu não vou nem tirar do lugar. Eu vou fazer assim, ó. Eu levanto, coloco a cola quente ali e grudo. Quando a gente usa a cola quente, tem que segurar um pouquinho, tá, gente? Porque ela não vai colar tudo de imediato. A gente segura pra que se soltar, ele vai ficar um repuxado, vai ficar esquisito. Entendeu? Então, a gente segura um pouquinho. Tá dando pra ver? Tá. Aí, agora a gente vem aqui, ó. Tão gostando? Tão, tô mandando vários corações. Aqui, a Lígia Milã, ela falou que adorou e ela vai fazer a dela hoje. Ai, que bom. Depois manda foto pra gente, a gente gosta de ver, né, Lili? Isso. Ah, manda pra gente ver. Tira foto, marca Santa Fé, né? Feltro Santa Fé, a Roberta Rinald, a Dorte que faz. Pode me marcar também. Nossa, todo mundo vai gostar de ver os seus trabalhos, viu? Cada vez mais. Porque Feltro é... Santa Fé. Eu tô falando bastante vezes aqui. A gente fica com isso na cabeça o tempo todo, sabia? Fica, mas fica mesmo. É uma delícia isso. A Letícia Pereira Tavares Baglio também tá falando que tá muito linda. Muito gente. Obrigada. Tânia Matos. Oi, Tânia. Tudo bom? Beijo pra você também. Saudades, Tânia. Que bom que você tá aqui também. Aqui, olha, eu coloquei a cola. Só aqui na parte do... Seria o ombro, né? Da lotinha. Encaixei aqui embaixo, tá vendo? Tá vendo? Agora ela tá fazendo toda a parte da... Da colagem. Da colagem, né? Tem que apertar. Aí aqui, você viu que tem um intervalinho. Coloca mais cola ali. Sim. Com cuidado, porque cola quente queima mesmo, viu gente? Tem que tomar cuidado. Às vezes eu uso assim pra apoiar. Sandra Lourenço. Beijo, Sandra. Você tá linda. Beijo. Colocando de que cidade vocês são, de que país. Eu já vi Uruguai, Paraguai, Colômbia, Itália, Portugal. Que delícia. Ah, muito obrigada, Patrícia Silvia de Oliveira. Falou que tá amando, que nós somos os amores. Um amor a você, Patrícia, que tá aí assistindo a gente. É muito carinhosa, viu? A gente que agradece. A Thaís Bush, ou Bush, falou que é fofuramente lindo. Adorei. Ai, que barato. De Lima, no Peru, a Mais Gil, o Mais Gil, Arte Deco. Um beijo pra você. Quem tá gostando, manda coração. Isso. Muito bom. Olha lá, coloquei aqui uns três alfinetes, só pra prender um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai tirar. É só pra... É questão de unir mesmo as partes da cabeça com o vestidinho, tá? Eu vou pegar essa florzinha. Olha só. Coincidiu, né? De ser a mesma florzinha do meu agulheiro, ó. Olha o agulheiro dela, que chique. Você pode aplicar em qualquer lugar, tá vendo? Claro, é. Então, aqui eu vou aplicar... Aqui no laço, acho que eu não vou colocar não, porque ele já tá bem exagerado. Olha só. É só pra mostrar pra vocês que as flores nós vamos colocar espalhadas nos espaços vazios. No quadro original que eu já vou mostrar pra vocês, eu não coloquei aqui na parte de cima, aqui, porque você pode colocar o nome do bebê, uma inicial, enfim, né? Fica interessante deixar esse espaço aqui vazio. Pra colocar atrás, pra pendurar, Lili, eu fiz assim, ó. Uma alcinha com a fita, que eu vou procurar o centro, certo? Uma viradinha, né? Isso, e colo aqui. Às vezes a gente procura o centro, vira aqui, quando vai colar, cola torto, e quando vai ver, o quadro tá... É. Então, presta atenção, gente, ó. Coloca aqui, vira pra cá, ó, é bem aqui. Tá, presta atenção. Então, a gente coloca aqui. É que às vezes a gente coloca e não tem a noção do que tá acontecendo do outro lado, né? Luânia, ursinha não tem nome ainda, só assim. Ah, vamos dar um nome pra essa ursinha. Lembra um ursinho que você deu o nome? É verdade. Meu Francisco, meu francisquinho, lembra? Tem até hoje lá. É. Eu faço ursinho, que coisa, a gente faz ursinho sempre quando vem aqui. Nossa, mas você foi lá quando a gente só tinha TV. A gente fez um nome pra ela, que você gostar. Ah, vou pôr ursinha Lili? Ah, eu não vou fazer. Eu sou ursinha Lili, pronto, já tá batizada. Pronto, já sou ursinha, Luânia. Luânia, já sou ursinha. Ah, é mesmo, eu devia ter posto esse nome antes já. Muito obrigada. Ah, eu gosto, eu acho que eu gosto. Muito obrigada. Olha, Lili, aqui, na verdade, quando eu passei a lista de materiais, eu sugeri um botãozinho que está aqui, deixa eu pegar aqui de volta. Ah, tá. Já pode mostrar pra lá. Já vou mostrar aqui, atrás vocês coloquem a alça e o botãozinho para o acabamento. Olha que graça. Porque não adianta ficar aquela fita pendurada, ali fica um negócio assim, esquisito, né? Então, e aqui em volta, eu colei essa fita pompom, deixa eu mostrar o detalhe da fita pompom. Elas... Ah, eu acho que ficou bem... É, ela ficou um acabamento interessante, principalmente porque ela tem, nesse modelo de fita, ela tem essa margenzinha aqui, ó, que eu aproveito pra fazer, pra cobrir a emenda... Isso. Desta daqui, ó, do feltro, lembra que a gente colocou no começo? Eu põe bem em cima daquela emenda do círculo. Você acaba tudo pra poder colar ela, né? Isso, aí eu coloco tudo em volta. Mas você vai usar... E eu vou usar silicone líquido, ó. Líquido também. Você põe aqui... Ah... Põe um pouquinho... Não passem toda a volta e depois vão colar. É aos poucos, tá, gente? Porque senão fica aquela meleca toda no trabalho. Ah, verdade. E aí a gente vai entregar um negócio, tudo não dá certo. Olha aqui a Vânia Massas lá do Rio. Nossa, beijo, Vânia. Tá vendo, Vânia? Você que gosta de feltro também. Agora a Santa Fé aqui. E olha, toda terça-feira vocês vão ter a Santa Fé aqui no Arte Que Faz, porque hoje a gente fez aqui na página do Arte Que Faz, mas terça-feira que vem a gente vai estar às 18 horas na página da Santa Fé. Então, uma semana aqui às 16 horas na página do Arte Que Faz. Na outra semana, às 18 horas na página da Santa Fé. Toda semana a gente vai ter live. Então, Arte Que Faz e Santa Fé. Então, pessoal que ama a feltro, tá tudo aí. Ai, que delícia. Festejando. E a Vânia Massas, eu sei que é uma delas, viu? Obrigada por tudo. Vânia sempre dando força pra gente. E ela falou que vai fazer uma, ó. Vai fazer só ursinha pra ser almofadinha. Ah. E tema do quarto todo, além da plaquinha. O tema é bem apropriado pra decoração. Com certeza, Vânia. Ah, eu gosto muito de urso também pra quarto de bebê. Inclusive, pros meninos também pode fazer ursinho, né? Pode fazer. Ao invés de colocar florzinha, coloca uma bandeirinha, coloca um detalhe, uma pipa, um frinquedinho. Porque é uma coisa quase que neutra. E eu acho que fica bem interessante mesmo. Então, Lili, assim, essa foi a sugestão que a gente deu hoje. Mas assim, eu sempre aconselho. Você tem um molde, mas não fique no molde, né? É, você pode viajar na ideia, na sua imaginação, né? Eu acho que é uma peça bem, assim, interessante. Que você pode, por exemplo, fazer ursinho, como ela falou. Vou fazer uma almofada. Você pode fazer ursinho, colocar num quadro. Você pode pôr numa caixa. Você pode fazer um aplique. Podia ser bastidor aqui, né? Podia. No bastidor, como ele é vazado, a sugestão que eu dou é que quando colocar o feltro entre os bastidores, porque um prende o outro, não é isso? Tomem bastante cuidado, porque como o feltro é um pouquinho mais grosso, né? Tem que dar uma pressionada, tá? Tá, então tem que ter essa cuidado. E uma coisa que eu acho bem legal também falar, que são essas peças que ficam nos quartos das crianças, que questionaram a parte da limpeza. E também me perguntam muito sobre bolinhas no feltro, né? Que o feltro, com o tempo, pode fazer bolinhas. A Santa Fé, ela tem os feltros No Ball. Ah, olha lá. É uma tecnologia que foi colocada no nosso feltro, pra que ele não faça bolinha. No Ball, nada de bolinha. E nós temos também o original e o No Ball. Então, assim, não é que um é melhor que o outro, não. Todos são bons, tá? Mas é que, assim, pra fazer uma peça que você vai manusear com mais frequência, o ideal seria o No Ball. O No Ball. Tá? Quer dizer, toda essa tecnologia aí que... Isso, nas embalagens vem a indicação, um selinho na lateral da embalagem que mostra o No Ball e o original. Isso é bem legal também saber. Por isso que feltro é Santa Fé. Feltro é Santa Fé, né, gente? Não tem nem como, né? Como é que está? É correndo. Muita gente dando parabéns. Vocês estão todos aí, porque a gente vai fazer a pergunta premiada. Mas será que chegou? Chegou, diretor? 100 mil pessoas já ganham. Chegou! Obrigada, viu? Nossa, muito obrigada. Dia de estreia, então, hoje aqui. A gente muito feliz com a Santa Fé, com a Roberta Rinaldi. Então, ó, vou repetir. Toda semana, às terças-feiras, se não for aqui na página do Arte Que Faz, às 16h, tem às 18h lá, na página do Facebook da Santa Fé, que até, lembra, né? Vamos lembrar. E quem ainda não curtiu a página da Santa Fé, faz o favor, né? Vai lá. Tem sempre sabendo da novidade. Tem várias sugestões de trabalhos, né? Trabalhos também. Muitas dicas, ideias. Isso é sempre bom, né? A gente tem que estar sempre com a Santa Fé no Instagram, no Facebook, no YouTube, canal do YouTube, porque é muita ideia, é muita peça para você se inspirar, né? É verdade. E sempre com essa qualidade, né? Novidades, coleções. Aí sempre tem coisa nova. E esse carinho aí da Santa Fé por vocês, né? Sempre inovando, pensando no melhor para vocês. Ah, bom, muitos corações aqui. Eu estou fazendo uma hora porque eu estou pensando na pergunta. Estou pensando na pergunta. Qual vai ser? Bom, eu vou fazer uma pergunta e a primeira pessoa que acertar e aparecer aqui no meu celular é que vai ganhar um presente surpresa aí, um kit de feltros da Santa Fé, tá bom? Um kit surpresa aí que a pessoa vai receber em casa. Mas tem que ser a primeira pessoa que aparecer aqui para mim no meu celular, ó. Porque não vale, né? Às vezes começam a brigar comigo, não. É a primeira que aparece aqui no meu celular, tá? Porque tem o delay, né? Às vezes o que aparece primeiro para você não é o que aparece aqui primeiro para mim. Então, nananana, nananana. Que pergunta que eu vou fazer? Que pergunta? Já sei! Vamos ver quem vai acertar. Que será? Vamos ver quem prestou atenção. A primeira pessoa que escrever aqui qual é o site da Santa Fé em Portugal, de Portugal, o site da Santa Fé de Portugal vai acertar. Vamos ver. Vai ganhar aqui um kit especial da Santa Fé. Oi, Equador. Olha que legal. Eu quero o site da Santa Fé de Portugal. Tem que escrever tudo aqui, bonitinho. Vamos lá, gente. Não é possível. A gente colocou aqui. Ainda nada. Vamos lá. Tem o Santa Fé aqui no Brasil. Aqui? Não, 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 não. Gente, a grafia tem que estar certa. Vamos lá. Tem que ser certinho. Acho que deu. Não, não, não. Não, ainda não. Ainda não. Não. Gente, vamos, gente. A Lili falou aqui. Ainda não. Como é o site da Santa Fé, só que é o de Portugal. Vamos ver quem vai acertar. Não. Ainda não, gente. Vocês estão quase acertando, pessoal. Mas presta atenção. Não. Quase. Vamos lá, gente. Luciana. É a Luciana, Luciana? FeltrosSantaFé.com.pt Certo? Luciana, Luciana. Viram? Parabéns, Luciana, Luciana. Olha só. Gente, é www.FeltrosSantaFé.com.pt Esse é o de Portugal. Aqui no Brasil, www.brabra.com.br Só que .com.br. Tá bom? Então, já aí falando mais uma vez. Quem quer o Feltro Santa Fé em Portugal, pode comprar aí por esse site. E parabéns para a Luciana. Luciana, o que você vai fazer, Luciana? Escreve aqui em box para a gente o seu endereço, para a gente passar para a Santa Fé e você receber aí esse presente na sua casa. Que legal. Ai, é tão bom, né? Então, parabéns para a Daniela Rajar, que ganhou o presentão também. Isso. Da Santa Fé. E agora a Luciana, Luciana. A Daniela também escreve em box aí o seu endereço direitinho para você receber. Ai, que legal. Que delícia. Ai, nossa. Ganhar Feltro é uma delícia. Não é? Puxa, muito obrigada, pessoal. Hoje foi um dia realmente de festa, né? De nova parceria. Então, muito obrigada a Santa Fé, que aí que dure muito, 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 muito tempo, né? Amém. Estou muito feliz. Para a gente poder trazer toda essa qualidade, toda essa alegria, esse carinho que a Santa Fé tem, né? Com os consumidores, com os artesãos aí em geral, artesãs e artesãs que a gente vê ao longo do tempo esse carinho. O carinho que o Luciano tem, né? Beijo, Luciano amado. Beijo. O carinho que você tem aí, né? Com o seu público. E agora também em Portugal, né? Cada vez mais crescendo aí a Santa Fé. Então, todo o sucesso do mundo para vocês, porque vocês merecem. E que a gente possa aqui, toda semana, trazer para você, né? Que ama o Feltro, né? A arte em Feltro, que é tão criativa, né? Que é tão vasta aí. Que a gente possa trazer sempre inspiração para vocês serem felizes com os Feltro Santa Fé. Porque Feltro é Santa Fé mesmo. E cada vez mais aí, possam se inspirar mesmo para... Eu falo ser feliz, né? Mas ser feliz, seja lá na terapia, como terapia ou como fonte de renda. O importante é ser feliz. Mas usando o Feltro Santa Fé e fazendo sempre um trabalho mais lindo que o outro. Que a gente fica assim e a gente fica feliz. Vocês podem ter certeza. E a gente quer ver? Não quer ver? Tira a foto e manda para a gente. Mostra que eu gosto muito de ver. Né? E hoje com certeza você inspirou muita gente. Eu espero que sim. Eu gosto muito do que eu faço. Eu faço para isso, né? Você nasceu para isso. Eu gosto de fazer as coisas... Eu sempre digo, eu faço sempre o meu melhor naquele dia para quem quiser aprender alguma coisa. E eu não tenho por que guardar para mim uma coisa que eu posso passar para vocês e vocês propagarem isso e fazerem não só produtos bonitos, mas como fonte de renda para a família de vocês também. Muito importante. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Como eu gostei de receber a Roberta. Ai, linda. Conheço tanto, tanto, tanto tempo. Nossa. Minha amiga. Né? Muito tempo. Então, muito obrigada a todos aí que participaram. Muito obrigada mesmo de coração. Na terça-feira que vem, aí vocês vão às 18 horas na página da Santa Fé, que a Lilith está lá com o maior prazer também, tá bom? Então, toda terça-feira, Santa Fé, aqui no Arte que Faz. Aqui ou na página lá da Santa Fé, mas sempre juntos, tá bom? Porque Feltro é Santa Fé. Santa Fé. Isso aí. Muito, muito obrigada, viu? Um beijo, pessoal. Tchau. Fique em paz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.